Pensa aí numa música sua favorita. Pensou? Bom, pense nas batidas do som. Isso. Sinta. Isso que você acabou de sentir é ritmo. Esse ritmo lhe causou uma sensação de bem-estar, certo? Imagina agora você no quarto com a sua parceira. Os seus movimentos repetitivos são os toques, os beijos, as carícias. Todas essas atitudes, meu caro, têm um ritmo adequado a ser seguido para provocar desejo na gente. E são essas técnicas, esse autoconhecimento, que vai fazer com que você se torne cada vez mais um homem de alto valor para você e para ela no seu relacionamento. E eu quero te ensinar cada vez mais muitos exercícios, muitas técnicas no meu evento online e gratuito. Basta você se cadastrar no link que aparece no final, entrar nos nossos grupos VIPs para não perder absolutamente nada. Acelera o processo, porque ainda dá tempo desse ano, você ser um homem de alto valor, conquistar, reconquistar, se conectar com a mulher que você tanto ama.